Olá pessoal, eu sou a Juliana Nunes, sou acadêmica do último ano do curso de Licenciatura em História. A minha pesquisa fala sobre representação dos negros nos livros didáticos de História do Ensino Médio. Ao longo de todo o processo histórico, os negros foram desvalorizados, mesmo sendo grande parte da população do Brasil. Essa realidade está diretamente ligada ao ensino, que é uma das formas principais de transmissão de valores sociais. Alguns desses valores podem ser incorporados à consciência histórica dos alunos, e isso pode acabar interferindo em como eles se identificam e como identificam aos outros. Os livros didáticos estão inseridos nesse processo. Uma das consequências é que uma determinada parcela passa a não se identificar na história, e assim aumenta-se o preconceito existente com alguns membros da sociedade. Há muito tempo, os negros lutam para garantir direitos e por representatividade no campo educacional. Um dos resultados dessa luta foi a Lei 10.639, sancionada no ano de 2003, pela qual tornou-se obrigatório incluir o conteúdo de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas do nível fundamental e médio. Passado mais de 10 anos dessa implementação dessa lei, impõe-se saber se e até que ponto esses conteúdos e personagens realmente foram incluídos nos livros didáticos, e de que maneira estão sendo representados. Os livros didáticos estão presentes no Brasil desde a chegada da família real. A primeira geração de escritores pode ser pensada a partir de 1827, mas esse material só passa a ocupar um lugar importante no Brasil em 1829, quando o Estado cria o Instituto Nacional do Livro Didático, o INL, um órgão específico para legislar a propósito das políticas do livro didático, colaborando para maior legitimidade ao livro didático nacional. Somente no Estado Novo surge uma preocupação efetiva com a popularização da educação e as políticas educacionais seguem avançando, tendo em vista a formação da nacionalidade. Durante a ditadura militar, são implantados inúmeros órgãos responsáveis pela elaboração desse material didático, e o governo passou a receber financiamento de capital estrangeiro para elaborar esses livros. A partir da década de 80, com a redemocratização do Brasil, é que o ensino de história ganhou força como área de pesquisa. É nesse mesmo contexto que vários grupos reivindicam seus direitos que anteriormente lhes eram negados. Em 1985, é criado o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, com o objetivo de distribuir gratuitamente livros didáticos para escolas públicas e, em 1996, esses livros passam a ser avaliados por uma comissão. Os critérios dessas avaliações foram estabelecidos pelo Ministério da Educação e, a partir desse momento, há uma maior preocupação com o que os manuais didáticos englobam de fato. Os livros didáticos fazem parte de um grande mercado editorial extremamente lucrativo. Isso faz com que as editoras e autores façam de tudo para que suas obras sejam selecionadas pelo PNLD, para serem oferecidas escolas públicas. Apesar das exigências do programa, pode-se notar que as avaliações não são suficientes para que um livro esteja totalmente nos padrões ideais. Pois, se possuírem as qualidades mínimas e não incorrerem em fatores de exclusão, terão condições de aprovação e de figurar no guia do livro didático. Outro ponto importante é que, geralmente, parte da equipe de avaliadores é composta por historiadores que não tiveram contato com a escola, sem conhecer qual é a realidade em uma sala de aula. Seria interessante que esses avaliadores tivessem algum contato ou conhecimento a respeito do ambiente escolar, para assim poder fazer pontes entre a história acadêmica e a história que deve ser ensinada. O livro didático se diferencia dos demais livros, pois é feito em função da escola e, após seu ciclo de uso, são descartados. Além disso, são produzidos pensando no professor, que irá escolher os livros e não no leitor efetivo, que será o aluno. Após a aprovação na avaliação do PNLD, as grandes editoras passam para o processo de divulgação de suas obras e, nesse momento, usam de várias estratégias para conseguir vender seu produto. Os divulgadores vão até as escolas, deixando os exemplares de seus livros, tentando convencer os professores e a equipe pedagógica a escolhê-los. Além disso, distribuem folders e fazem palestras com professores universitários, visando vender suas coleções. Dessa forma, as grandes editoras acabam se sobressaindo e as pequenas, que não possuem recurso para fazer esse tipo de divulgação, acabam falindo ou passando pelo processo de fusão com as grandes editoras, que possuem monopólio sobre o mercado do livro didático. Através dos estudos de Munakata e Galzerani, fica evidente que o livro didático é feito por meio de escolhas, pois não há como contemplar toda a historiografia. O conteúdo é didatizado de forma a tornar mais fácil a compreensão pelos alunos. Por isso, esse material deve ser julgado conforme sua capacidade de conduzir os alunos ao pensamento histórico. Outra ideia que deve ser deixada de lado é de que nos manuais didáticos só contêm mentiras e teologia em todo o seu conteúdo, e que esse foi feito pensando em favorecer a classe dominante. Além disso, não podemos desconsiderar as relações que vão além desse livro, pois professores e alunos possuem suas próprias concepções e não acatam tudo sem questionamentos. Os livros didáticos ocupam um papel importante na representação social, pois eles podem favorecer determinados sujeitos em detrimento de outros. Por isso, esses materiais são essenciais para a construção de identidade e consciência histórica, e devem estar isentos de estereótipos e preconceitos, e ao mesmo tempo ter espaço para a representação dos diferentes sujeitos da sociedade. Com base no levantamento feito sobre estudos recentes referente a livros didáticos, ficou perceptível que a grande maioria dos trabalhos com esse material voltam-se para os livros do ensino fundamental, e que os trabalhos que abordam a questão dos negros preocupam-se em sua grande maioria com a forma que o negro é abordado ao longo do período escravocrata. Através da análise feita com os últimos guias dos livros didáticos, do período de 2013 a 2017, ficou claro que é muito restrita a abordagem do negro no período pós-abolição nos livros. Por esse motivo, a ideia desse trabalho é refletir como os negros são representados no período republicano, através dos livros didáticos do ensino médio, mais especificamente com o livro do terceiro ano, pois é somente nesse ano que a república é estudada nesse ciclo. Foram escolhidos livros do PNLD de 2015, por serem os mais atuais a estarem nas escolas, já que esses materiais fazem parte do treino de 2015, 2016 e 2017. O critério de seleção entre todas as coleções foi utilizar as mais vendidas, por serem as que estão em maior número nas escolas de todo o Brasil, atingindo diversos alunos. Por isso, foram levantados dados disponíveis no site do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, referente às coleções mais vendidas por componente curricular. As duas coleções mais vendidas são a História, Sociedade e Cidadania, do autor Alfredo Bolo Júnior, editada pela FTD, sendo distribuído 1.385.765 livros por coleção, e História Global Brasil e Geral, do autor Gilberto Cotrim, editada pela Saraiva, que distribuiu 997.744 livros. No livro História Sociedade e Cidadania, os negros aparecem 14 vezes ao longo do período republicano. A primeira aparição ocorre em um item à parte, intitulado para refletir. Nele aparece a presença dos capoeiras nas eleições, desde o Império até a República, que mesmo sendo combatido nesse período continuavam sendo usados nas eleições, e cita durante esse texto as observações dessa prática feitas por Lima Barreto. Ao lado, contém uma foto desse escritor, seguido de uma breve explicação de quem ele era, de sua origem pobre, que ele era afrodescendente e sua luta contra as injustiças na Primeira República. Ele volta a citar os negros na política de branqueamento da Primeira República, mas simplesmente diz que só aceitavam os imigrantes vindos dos países europeus, devido às teorias racistas que apresentavam a superioridade dos brancos. Sem fazer uma discussão mais ampla sobre isso. A próxima menção ocorre quando está sendo abordada a Revolta dos Canudos, e diz que entre os quatro sobreviventes havia um negro, que depois foi assassinado, assim como os outros três sobreviventes, mas em nenhum momento é mencionado um grande número de negros presentes em Canudos. Quando é abordada a questão da modernização do Rio de Janeiro, há uma imagem da favela do Morro do Pinto, em 1912. Na descrição dessa imagem diz que as pessoas que foram expulsas dos centros urbanos passaram a viver nos morros e que muitas dessas pessoas expulsas eram afrodescendentes. Mas isso ocupa a lateral de uma imagem sem problematizar mais essa questão, que gerou inúmeras desigualdades presentes até a atualidade. Quando se trata da Revolta da Chibata, o livro retrata que grande parte dos revoltosos eram afrodescendentes, e problematiza a questão de que mesmo estando na marinha, esses indivíduos só ocupavam os cargos mais baixos. Nesse mesmo trecho diz que a origem da revolta se deu pelo excesso de chibatada dada no Marcelino Rodrigues e fala do seu líder, João Cândido, conhecido como Almirante Negro. Contando que após a revolta ele foi preso e internado em uma clínica psiquiátrica e nunca mais recuperou seu cargo na marinha. Ainda cita que por ser presidiário, negro e pobre, sofreu pelo resto da vida para arranjar emprego. Ao lado desse texto, há uma foto de João Cândido. Os negros voltam a aparecer quando é discutida a questão da política de massas, feita por Getúlio Vargas em seu governo. Nessa parte, há uma imagem de Vargas e o mestre Bimba, e na descrição da imagem é explicado brevemente quem foi o mestre Bimba e o que Vargas liberou a prática da capoeira em 1937, sem maiores problematizações. Em um item à parte, intitulado Para Saber Mais, é retratado o teatro e o racismo no Brasil no governo Dutra. Nesse item, é abordada a peça Anjo Negra, escrito por Nelson Rodrigues, por meio da qual ele registrou toda sua indignação com o racismo. Ainda cita que, para interpretar o papel, foi escolhido o ator negro Abdias Nascimento, mas foi censurado e, para ser liberado, o papel do negro teve que ser interpretado por um ator pintado com graxa. Na lateral desse item, há uma foto do ator branco pintado e, no final do texto, há uma pergunta questionando o que se pode perceber com a base na censura da peça. Novamente, em um item à parte, mas dessa vez ocupando duas páginas do livro, há uma reflexão sobre o movimento negro no Brasil, utilizando a arte como forma de resistência. Esse item aborda essas expressões artísticas de 1945 até 1964, quando esses movimentos ficam delimitados devido à censura exercida pela ditadura militar. Ainda aparecem imagens de Abdias Nascimento e, na descrição dessa imagem, é dito que ele foi grande defensor da oportunidade para os afrodescendentes no Brasil. Uma imagem de Solano Trindade, juntamente com um trecho de seu poema, Tem Gente com Fome. Uma imagem da atriz negra Ruth de Souza, atuando na peça Quarto de Despejo. E a imagem de Maria Carolina de Jesus, autora dessa mesma peça e negra. No final desse item, há questões que fazem os alunos refletir sobre as lutas dos negros naqueles períodos e ligando com questões atuais, com a conquista da Lei 10.639 de 2003. Uma nova menção aos negros é feita quando se aborda a elaboração da Constituição de 1988, e diz que vários movimentos sociais, como movimento operário, indígena e negro, participaram de forma decisiva nesse processo, mas sem discutir as reivindicações específicas de cada um desses movimentos. No fim da unidade 3, há um item intitulado Debatendo e Concluindo, e usa como fonte um texto que discute a importância do rap como uma manifestação afrodescendente. Contemporânea, em seguida, traz questões que problematizam isso. Em uma nova citação breve, é retratado que o movimento negro, juntamente com os outros movimentos sociais, se opuseram ao governo de Fernando Henrique Cardoso, sem maiores discussões. Aparece novamente quando é refletido sobre problemas atuais da sociedade, e é abordada a desigualdade racial ainda existente através de dados estatísticos. A última aparição dá-se numa atividade sobre o movimento de mulheres negras, na qual os alunos são estimulados a debater sobre gênero e raça, conhecer e pesquisar sobre esses movimentos, suas conquistas e seus desafios. Percebe-se com a análise desses livros que, apesar da tentativa de inclusão do negro, na maioria das vezes eles aparecem em itens à parte, ou por meio de simples menções. O livro do terceiro ano da coleção História Global, Geral e Brasil, faz apenas cinco menções aos negros no período republicano. No primeiro momento, o negro é citado quando é abordado que o voto na Primeira República era destinado apenas a uma grande minoria, e que unia os cidadãos brasileiros em geral, como os ex-escravos e seus descendentes, era o futebol e o samba. Eles voltam a aparecer numa questão do Enem referente à proibição da capoeira. Uma outra menção breve feita aos negros é quando falam que eles e mais alguns cidadãos foram para o centro de São Paulo em busca de melhores condições de vida. Em outro momento, cita os ex-escravos e seus descendentes entre as pessoas que se mudaram para Canudos, sem maiores problematizações. Novamente, volta a citar personagens negros quando se refere à Revolta da Chibata. O livro fala brevemente sobre o líder João Cândido e diz que ele era conhecido como Almirante Negro, mas não reflete sobre o grande número de negros na Marinha e os cargos ocupados por eles. Através da análise desse livro do Cotrim, fica evidente que são raras menções aos negros nesses materiais, e que quando acontecem são de forma superficial e sem problematizar efetivamente o lugar do sujeito negro no período republicano. Por meio da análise dessas duas obras, é possível perceber que se tratando da questão dos negros na República, esse livro didático ainda tem muito que evoluir. A maioria das vezes que esses sujeitos são citados é de forma rasa, sem fazer reflexões sobre todo o preconceito e desvalorização dos negros que acontecem nesse período, e continuam a acontecer. É dado pouco espaço às lutas desses indivíduos ao longo do tempo, e quando eles aparecem nunca ocupam o lugar de protagonistas da história, mas sim de personagens secundários. Muitas das vezes os negros são citados em partes separadas do texto, como itens especiais e não integrados à história de forma geral. Sabendo da importância do livro didático na sala de aula, deveria ser dado maior atenção ao que eles representam ou deixam de representar, pois ele pode influenciar na consciência histórica dos alunos e na formação da identidade coletiva. Assim influenciando na forma como os indivíduos se veem representados na história, e ao mesmo tempo como representam os demais. Este foi o conteúdo da minha pesquisa, espero que tenham gostado. Aproveitem o curso e bons estudos! Aproveitem o curso e bons estudos!